Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, com o professor Juscelino Pena, porque a vida é dura pra quem é mole, então vamos pra cima deles! E tô aqui com um vídeo rapidinho pra vocês, porque meu WhatsApp lá tá bombando, todo mundo me perguntando, professor, é quanto a PM e não vem ainda as próximas etapas? Vamos falar de outros concursos, professor, como é que tá o andamento dos próximos concursos aí? Então vou falar pra vocês de concursos em andamento e próximos concursos, alguns! Não vou falar hoje nem de Polícia Civil da Bahia, nem de CFOPM Bahia, né? CFOPM Bahia também, porque eu vou dar uma ênfase em alguns concursos, e até concursos que já estamos aqui com os créditais na mão. Mas, gente, rapidinho aqui, ó, tem que ser rápido. Em primeiro lugar, se inscreva no canal, isso! O canal tá com 93 mil inscritos, muito obrigado, Deus abençoe a vocês, e graças a vocês que cada vez conseguem a aprovação dos concursos, indico pra outros amigos, muito obrigado mesmo! Vocês são vencedores, vocês que estão chegando agora, o importante é estudar. Não importa estudar muito, é estudar sempre! Então, foco! Começa a se preparar aí e vai dar certo! É fácil, professor! Tem fórmula mágica? Não tem fórmula mágica! Quem vem de fórmula mágica é engendadores aí! Negócio de em três meses isso, vou lhe vender manual do seu que lá, vou fazer isso! A pessoa passa no concurso, já vira especialista em concurso, entendeu? Usa a imagem das corporações, né? Os coronéis estão de olho agora, né? Um bocado de gente aí que passou, passou dado e já é especialista em concurso, já consegue fazer, as pessoas serem aprovadas em qualquer concurso, é incrível! Mas, agora também tem gente boa aí, tem gente boa chegando! Gente, vamos chamar aqui, Guarda Municipal de Serrinha, né? Algumas pessoas, poxa, professor, que tá comprando a apostila, mas e as inscrições abrem quando? Já encerraram as inscrições da Guarda Municipal de Serrinha! Já tem prova, data marcada, a nova data é 21 e 22 de novembro, porque tem vários cargos! O da Guarda Municipal é um dos dois, vai ser definido e vai ser divulgado pra vocês! Mas, ó, quem se inscreveu, se inscreveu! Inscrições aqui, ó, encerradas! Não tem mais como se inscrever pra Guarda Municipal de Serrinha! Então, quem se inscreveu, tá estudando aí! Guarda Municipal de Pojuca! Esse aí não tem data pra prova, mas as inscrições também já foram encerradas e foi um concurso relâmpago! Ele abriu inscrição no dia da pandemia, né? No dia que fechou o comércio todo aqui na Bahia, em Salvador, só aí na Bahia! 18 de março abriu as inscrições, na outra semana fechou, pra vocês verem, teve apenas 618 inscritos para o concurso da Guarda Municipal de Pojuca na Bahia! Quem tá inscrito aí, estudar, né? Correr atrás, que é o número de inscritos, ó, bem pouco! Não foi divulgado! Pojuca, próximo de Alagoinhas, próximo de Catu, próximo de Pedro Santana, Isso aqui era pra dar, no mínimo, uns 3, 4 mil inscritos, mas... No mínimo, no mínimo, mas tudo bem! Usar aí, né, do... Fizeram igual como os políticos fazem pra aprovar alguma... Alguma emenda lá, alguma coisa, rapidinho! Já sabe como é, né? Depem! Depem! Inscrições também encerradas! A prova está marcada pra 6 de setembro de 2020! Então, você que tá estudando, você até que tá assistindo essas aulas gratuitas, nossa, lá no Google Meet, basta entrar no meu WhatsApp aqui, ó, que não tem o link dessas aulas, pra assistir a aula de graça pela manhã, pela tarde, pela noite, então, eu mando um link pra você, dos 3 turnos, pra vocês ficarem assistindo! Semana que vem, vamos começar uma turma de revisão e resolução de questões para o Depem! Você que tá escrito no Depem aí, se prepara, a gente vai deixar você na cara do gol! Então, você vai ter aí, ó, o mês de agosto, todo, pra estar estudando, fazer uma revisão, resolvendo bastante questões, com os melhores especialistas, e aí a gente vai deixar você na cara do gol, pra você garantir sua vaga, se a prova confirmar 6 de setembro! Por enquanto, disseram que vão manter a data! Então, diz que as salas vão ter menos candidatos, apenas 20 candidatos por sala, estão preparando tudo pro concurso ser realizado! Então, quem se inscreveu, estuda! Ó, PM Paraná, as inscrições tinham sido encerradas, você lembra? PM Paraná tinha sido encerradas, antes, dá um joinha aí no vídeo, isso! Vou ficar cobrando agora, pra ver se o pessoal lembra! Dá um joinha no vídeo, isso! Depois eu faço um sorteio, né, de mais um livro! Então, ó, PM Paraná, inscrições tinham sido encerradas, né? Prova, e mudou a data, então tá sem data marcada, por causa da pandemia, mas as inscrições serão reabertas dia 4 de agosto e vai até 2 de setembro! Então, você que não se inscreveu na PM Paraná, é sua grande chance! É um bom salário, né, maior que o nosso aqui na Bahia, é um lugar que você tem vários cursos para estudar, né, tem vaga pra PM e pra PM também, pra bombeiro também! Então, vagas pra Londrina, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, vejam direitinho! E são muitas vagas, então vale a pena, vou fazer um especial novamente, nós vamos ter a caravana saindo daqui de Salvador e passando por várias cidades, já estamos com dois ônibus lotados, aí você diz, e quando é a data, professor? Não tem a data, mas você já tá com a caravana vaga? Pronto! Não importa que mude a data, no dia que for, nós vamos te levar! Se você cancelar, nós devolvemos o seu dinheiro também, todo na íntegra! Então, é um parceiro, tá, vai, eu falo assim, devolvemos, não é meu não, mas é o professor Wilton, o cara é sério, é sério! E ele escolheu uma grande empresa, e o local pro pessoal ficar também, maravilhoso, tudo fechado, então não vá com o enganador, vá com quem já faz isso há mais de 15 anos, tem experiência, é um cara sério! Gente, reabertura das inscrições, 4 de agosto a 2 de setembro, data da prova não tem, procura aí no meu YouTube, tem um vídeo especial sobre a PM Paraná! Polícia Civil do Paraná, essa já avisou que não vai abrir as inscrições, não vai reabrir as inscrições, então encerrou as inscrições, é a prova, tá sem data marcada, mas não vai reabrir as inscrições, só a PM e PM Paraná que vai abrir, é uma grande oportunidade, muitos de vocês que no passado da Bahia garanta, garanta, e continua estudando aqui, ó, Polícia Civil da Bahia, ó, ó, os módulos começam a ser vendidos segunda-feira, nossos módulos todos completos, do... do Céu Pio, dia 10 a gente já começa a vender, módulo completo, com mais de 1500 questões, vai ter simuladão também, mas tem de vir com 1500 questões, você se inscreveu para fazer o nosso curso do Google Meet, vai receber livro de matemática, livro de lógica, gramática, vai receber toda coisa, camisa no curso, ó, tudo, vai estar estudando, assista de graça primeiro para ver se presta, não confia em mim não, primeiro vai ver se os professores realmente jogam duro. Gente, PC Paraná, agora Polícia Civil do Distrito Federal, olha aquele que o salário é de R$ 8.698,00, nível superior, mas o salário é R$ 8.000,00 para a gente, aqui é para a gente, da Polícia Civil do Distrito Federal, somente a gente, não é para delegado não, R$ 8.698,00, você tem seu nível superior aí, faz esse concurso, você passa, fica um tempo lá, gente, com esse salário você vai ter uma média de gasto de R$ 3.698,00 por mês, você vai guardar R$ 5.000,00 por mês, depois de um ano são o que? R$ 60.000,00 mais décimo terceiro, mais velho, R$ 70.000,00, fora, né, guardando R$ 5.000,00 por mês, eu estou imaginando, né, que você também bateu nas suas ferras para gastar, para curtir R$ 3.698,00, faz de conta que o salário é igual da Bahia, R$ 3.000,00 é alguma coisa, e guarda R$ 5.000,00, então, ó, fora os juros compostos de cada mês você guardando R$ 5.000,00, imagine dois anos, três anos, joga aí na planilha de investimento, vou fazer para vocês, por cinco anos o cara está batendo na porta do milhão, gente, então, ó, vale a pena? Vale! Inscrições 18 de agosto até 8 de setembro, então, fica ligado aí, inscrições abrem 18 de agosto, é igual a PNP Paraná, ainda é 4 de agosto, terça-feira, mas Polícia Civil e Distrito Federal, ó, 18 de agosto até 8 de setembro, prova 18 de outubro, já avisaram que não vai mudar, então, corre atrás que é o concurso, ó, para quem é deficiente, gente, poxa, são 60 vagas, porra, rapaz, tem muita vaga esse concurso, para deficiente, são 60 vagas, gente, aproveita essa oportunidade, você não pode sair de casa para estar fazendo um curso distante que é muito cansativo, as vias não são boas para locomoção, entra aí no nosso curso aí do Google Meet, manda para mim aí, ó, telefones aí do meu zap, ó, 7199580288 e o outro, 988937923. Pessoal, breve eu vou falando outros concursos, que eu não quero vídeo longo mais aqui, né, Prefeitura de Crandesco, como eu falei para vocês, está com um concurso aí para 70 vagas para a Guarda Municipal, a qualquer momento está estourando o edital, 70 vagas para a Guarda Municipal, 5 para a Espetua, nível médio, então, você vai estar ganhando uma graninha boa, vale a pena, salário baixo, salário baixo é o mesmo que ele bota em todos os lugares, 1.200 e faz petônia, 1.320, mas contudo vai morrer na casa dos 3.800, então, corre atrás, gente, corre atrás, pelo amor de Deus, para a edificada da Bobeira, vai para Candeias, trabalha durante o período, está perto de casa, está na Bahia, então, vem aí também, ó, Simões Filho, para a gente de trânsito e Guarda Municipal, em breve tem outros cargos também, em breve tem um edital para vocês, e tem também aí para vocês mais um concurso aqui, deixa eu abrir a boca, Lauro de Freitas, então, em breve também está estourando um edital de Lauro de Freitas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, acredito muito no seu potencial, continua estudando, não para, insista, persista e não desista, você passar num concurso desse, você vai dormir e acordar sabendo que está empregado para o resto da vida, é paz, é tranquilidade, é uma independência financeira, lógico que você vai continuar correndo atrás, porque você quer sempre o melhor, entendeu? Aquilo que Bill Gates fala, se você nasceu pobre, a culpa não é sua, agora se você morrer pobre, a culpa é toda sua, a vida é dura, para quem é mole, caveira!